Salve família, estou aqui dando um estudo aqui Estava acostumado a tocar só com duas pongas Aí eu trouxe a outra, aí dou umas maiadas com as três Aí eu coloquei a minha outra aqui, que é a quarta aqui Estou tentando tirar um som aqui, estou começando agora, né? Vamos ver se fica massa aí, se me der um jogo para nós aí E aí E aí